E aí cara, tranquilo, espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje vim aí pra trazer react do som do Justify Eu acho que é assim que se pronuncia O nome da música é Pode Vir, o som tem poucos dias que saiu Então vamos tá aqui escutando Eu nunca escutei o som desse cara, nem sei quem é Mas pela capa aqui são três pessoas, será que é um grupo? Eu não sei, nunca escutei Já me pediram várias vezes, mas eu sempre escutava outra coisa E hoje eu vou tá aqui reagindo o pico, sem demora vou tá apertando o play Clipância, mano Justify Deixa eu pausar aqui pra sincronia Do vídeo, mas eu já gostei Fim de tarde Pegou de drone Olha essas imagens Vou até voltar, e a melodia também Já começou com um violãozinho, daqui a pouco vai uma flauta Tá maluco Já tô gostando Ó o violãozinho a flauta agora Uh! o que é isso cara que canta muito família ele já entrou no flow usado daqui a pouco ele jogou o tom acima meu deus mano olha o flow não nossa Esquentou, filho Eu te sabia Que ela pode vir Eu te sabia Que ela pode vir Eu te sabia Eu te sabia Eu te sabia Eu te sabia Caraca, mano Quem são esses caras Quem são esses caras Que eu não conhecia Meu Deus Cara, tipo assim Vocês, inscritos do canal Sempre tão pedindo Vários sonhos Então, tipo Às vezes eu faço um react E vocês pedem Dez músicas Eu tenho que escolher um Pra fazer o próximo react Não tem como reager as dez Então eu já sabia Que vocês pediam Esses caras aí Justice Fly JVST Fly Não sei como pronuncia Pode deixar aqui nos comentários Perdão se eu estiver falando errado Mas, tipo assim Cara, flow usada A melodia que os caras Estão trazendo no som Tá maluco Tá amarrado, mano Clipância E o beat é um estrago Meu Deus Vai entrar na minha playlist Não tem jeito Eu disse a B Eu disse a B Eu disse a B Olha o flowzão Eu disse a B Esse moleque do refrão Cantar muito Beijos, luz, ensina Já depende de ti Quando isto termina Então imagina Beijos, luz, ensina Hoje a nele deu a arte Penso como era tudo Se depois tu tivesse do meu lado Não me é que regra a saudade É perfeita bondade Às vezes a escolha gigante Ué, estranha a mim me cabe Eu disse a B Eu disse a B Que ela pode vir Eu posso no green Eu disse a B Eu disse a B Eu disse a B Que ela pode vir Nossa, mano Tá ligado aqueles refrão Que o cara escreve Não é um refrão difícil Mas é um refrão chiclete Cara, eu tô ouvindo a música a primeira vez Eu já sei cantar o refrão Pô, isso aqui é É o hit, família Esse que é o hit É a música que você escuta uma vez Mas você tem a sensação Que tu já escutou ela várias vezes Porque ela é chiclete Ela gruda na mente 81 mil visualizações Tô reagindo aqui Dia 22 de novembro de 2021 A música saiu a dia 11 Ou seja 11 dias que saiu a música Só tá com... Mano, isso aqui é hit Vai bater muito Vou até voltar esse refrão Mas vamos Você tá maluco, mano Você tá maluco, mano? Não me carrega saudade A fé da fé da bondade Mas vezes a escolha gigante Ué E a mim me cabe Eu disse a B 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 Ela pode vir Eu disse a B Eu disse a B Eu disse a B Caraca, mano Olha essa imagem Olha essa imagem O sol lá no fundo Não sei se tá amanhecendo Tá escurecendo O porro do sol Acabou Do nada O beat Disfly drone É isso aí, família Chegamos no final do som Né, Paulo? Vem aqui ter a gravação da tela Antes de acabar Mas tipo assim Sonzeira, né? Pausa aqui Porque tá dando comer fial Clipe Lindo Imagem de drone Aquela imagem da caminhonete Filmando o porro do sol Ficou linda Aquela imagem Que eles estavam Geral de terno Tudo bem vestido Numa casa de tipo De luxo Uma casa contemporânea Filmando tipo As luminárias da casa O clipe ficou lindo Muito da hora O som É um som chiclete Eu nem sei Quantas pessoas Que cantaram Acho que cantou três A gente que cantou três Mas no clipe Pareceu quatro caras Já que como se pronuncia O nome do grupo Não sei se é um grupo Uma gravadora Ou uma banca Bota o nome dos caras Que cantaram pra mim Por favor Pra mim tá conhecendo Outros sons bravos Pra mim tá escutando Pra sentir interesse Tô vendo aqui Que tem um som chamado Só nós O beat Começou com um violão Um violão ali na melodia Depois entrou uma flauta Dropou bonitão O refrão foi o chiclete Né mano Eu disse A B Que ela pode vir Eu disse A B Eu disse Puta maluco Mano Os moleques Dominaram o som Deitado demais Papo reto Esquece Esquece Pra cima Me arrasta pra cima